Nós somos casados há 8 anos, vou fazer 9 agora em outubro, e nós temos 4 filhos. Nós temos Daniel de 7 anos, Maria de 5 anos, Pedro de 3 anos e Gabriela de 1 ano. Então vai descendo aí a escadinha, né? Nosso mais velho tem 7 anos. Então, esse é o nosso currículo, a gente tem 4 filhos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre pastorear o coração dos nossos filhos, sobre discipular o coração dos nossos filhos à luz do Evangelho. Então, o foco daqui não é que a gente saia, agora eu sei tudo e eu consigo com as minhas forças e eu vou dar conta agora. Nós não damos conta. O foco nosso aqui é o seguinte, é confiar e depender da graça de Deus para nos acompanhar durante todo esse processo. Nós, no processo de santificação, como pais, como discípulos de Jesus, nós estamos nesse processo de santificação. E os nossos filhos, no processo de ouvir o Evangelho, nós não sabemos a hora que eles vão se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. nós podemos clamar, nós podemos orar por ele, mas nós não podemos mudar o coração deles. Somente o Espírito Santo. Então, a nossa função é o quê? Está sempre ensinando e inculcando no coração deles a palavra e também discipulando, ensinando e apresentando o Evangelho para eles. Mas nós estamos na função de obediência ao Senhor nisso aí. Está bom? Só um minuto. Eu posso colocar uma apresentação aqui? Fica ruim para vocês? É, eu acho que... Fica não, fica uma parte aí. Pode colocar. Eu separei aqui. Nós temos um Instagram da família, na verdade, Rebeca, que cuida mais desse Instagram, que se chama Família Oliveira, né? Então, eu sou o Jorge Oliveira, Rebeca Oliveira. E aí, nosso Instagram é Família Oliveira. E nesse Instagram, a gente... Rebeca posta mais coisas do dia a dia, coisas sobre ensinando questões práticas, alguns livros. E aí, a gente passa nesse Instagram algumas coisas desse tipo. No meu Instagram, eu falo mais sobre cosmovisão cristã. Mas algumas coisas das crianças também colocam. Nesse início, a gente vai observar justamente essa questão do Evangelho. O que a gente falou, né? O Evangelho de Jesus Cristo é o quê? Nós somos criados à imagem de semelhança de Deus. E nós caímos. Nós pecamos lá em Adão. E toda a raça humana foi levada a isso. Então, agora, quando nós nascemos, uma criança nasce, ela nasce no meio de uma realidade do pecado. Então, a realidade do pecado, a criança nasce nessa realidade e ela vai crescer nisso. O que é que ela precisa? Ela precisa de um salvador. Ela precisa de alguém que resgate ela dessa natureza pecaminosa, que é Cristo Jesus. Quando nós vemos algumas questões sobre pais e filhos no mundo, infelizmente, até em algumas igrejas, nós vemos algumas coisas de moralismo, algumas coisas de ensinar a criança a se comportar bem. E isso é mudar a carcaça, mas não é mudar o coração. Então, nós não podemos trabalhar com isso. Nós precisamos trabalhar com a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é aquele que muda de dentro para fora. Nós não queremos filhos que são aqueles bons comportadozinhos. Se você presta atenção na escola, por exemplo, as crianças que são mais comportadas, elas são vistas pelos professores como os bons alunos. Então, são crianças boas. E aqueles alunos que brigam, que bagunçam, são os maus alunos. E é interessante porque a criança boa da escola, essa criança que se comporta, que é complacente, ela precisa do mesmo Evangelho que a criança que bagunça. Por quê? Porque essa criança que se comporta, talvez ela está fazendo isso por um orgulho no coração. Ela se vê, talvez, melhor do que as outras crianças. E ela precisa se arrepender desse pecado. Ela precisa pedir perdão a Deus e entender o Evangelho. Do mesmo modo que a criança que bagunça na escola. Então, o comportamento, ações de fora, gente, não garante que a criança tenha o Evangelho. Quem garante que a criança tenha o Evangelho é o Espírito Santo. Então, eu vou bater muito nessa tecla, porque nós precisamos sair daqui cientes da nossa dependência total do Espírito Santo para agir no coração dos nossos filhos. E quanto mais a gente faz isso, e mais a gente ensina da Palavra, nós queremos que a Palavra de Deus é inspirada pelo próprio Espírito Santo do Senhor, e essa Palavra vai encontrar esse coração pecaminoso dessa criança, e essa criança vai se arrepender e vai dedicar sua vida ao Senhor, como filho da aliança. Nós cremos que lá em Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse que da sua descendência vão ser como as estrelas da terra, do céu, as estrelas da terra. Então, justamente isso, nós cremos na promessa do Senhor. Então, por que que nós estamos falando sobre ensinar a discipular as nossas crianças? O que é que a gente quer com isso? A gente quer com o discipulado, com a devocional, com a Rebeca, eu vou falar um pouquinho da parte mais prática, de como nós fazemos isso, talvez seja alguma, vocês vão receber alguma dica, talvez alguma coisa vocês fazem diferente, alguma coisa que pode complementar na prática de vocês. Eu queria falar antes do porquê que nós fazemos isso, porquê que nós queremos alcançar justamente o coração. O coração dessa criança precisa ser alcançado com a palavra de Deus. E muitas vezes, nós olhamos para o coração e nós temos uma visão secular de coração, aquela visão romântica, de sentimentos. Mas, é assim mesmo que a Bíblia fala de coração? O que é que a Bíblia diz que o coração representa na palavra? Então, a gente vai ver alguns verbos que nós encontramos com a palavra coração na Bíblia. Só para você ter noção, existem mais de 800 versículos com a palavra coração. Então, não dá para interpretar a palavra coração apenas como sentimento, esse amor, esse sentimento, dessa forma. Nós, na palavra de Deus, nós pensamos como coração. Em Gênesis 6, 5, Deus enviou o deludo por causa dos pensamentos do coração das pessoas. E nós lembramos com o coração. Moisés disse, lembre-se dessas palavras no coração de vocês. Nós discernimos com o coração. Moisés disse que nós conhecemos e nós sabemos com o coração. Deuteronômio 8, 5 fala, Sabeis, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8, 5. Nessa parte, eu vou ver bastante versículos sobre isso. Nós discernimos com o coração. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos touros alimenta-se de insensatez. Em Provérbios 15, 14, fala isso. Nós guardamos o coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, fala isso. Nós vemos com o nosso coração em Efésios 1, 18. Paulo está orando pelos irmãos em Efésios e diz, oro que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Nós meditamos com o nosso coração. Então, são atividades cognitivas que nós fazemos com o nosso coração. Nós tememos ao Senhor com o nosso coração. Nós sofremos com o nosso coração. 1 Samuel 2, 33. O sofrimento no coração do sacerdote Elim. Nós odiamos com o nosso coração. Em 2 Samuel 6, 16, fala sobre isso. Que quando Davi está com a arca do Senhor, Mical, filha de Saúl, ela o odiou, o desprezou com o coração. Nós temos luxúria no nosso coração. Em Provérbios 6, 25, fala Não cobri-se em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Nós amamos com o nosso coração. Para essa, talvez, a gente nem precise de versículo para basear o amor no coração que nós temos. Nós damos com o coração. Paulo dá essa orientação em Coríntios. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Nós nos afastamos de Deus e nós nos aproximamos de Deus com o nosso coração. Nós oramos com o nosso coração. Ana, orando ao Senhor, disse assim O meu coração exulta no Senhor. Em 1 Samuel 2, 1. Nós enchemos nosso coração de orgulho. Como Ezequias. Paulo em Efésios 1, também fala para que nós cantemos com o nosso coração. Nós não podemos confiar no nosso coração porque ele é enganoso. O coração é o mais enganoso do que qualquer outra coisa. Jeremias 17, 9, fala Nós criamos ídolos no nosso coração. Você tem uma bebezinha já participando aqui com a gente, né? Isso aí. Nós criamos ídolos no nosso coração. Ezequiel 14, 4. Então, no nosso coração, nós buscamos a Deus. Nós nos arrependemos. Salmo 51 fala que sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito. Em Romanos 10, 9, fala que nós confessamos com a boca e cremos com um coração. Nós recebemos a graça da nova aliança no nosso coração. Então, entender o coração é uma função do cristão de acordo com a palavra. Nós precisamos entender que o nosso coração não só sente esse amor ou ódio, mas nós fazemos tudo isso com o coração. O coração está envolvido em todas essas questões. Então, nós precisamos valorizar o significado do coração em uma criança também. Uma criança é completa nisso tudo. E nós não podemos separar essas coisas. E nós temos que agir intencionalmente no coração delas. Nós queremos alcançar o coração delas. Eu vou trazer uma instrução para vocês, em alguns instantes, sobre a questão do coração. Então, as atividades do coração, elas movem o comportamento. Então, o que vem do coração é o que vai mover o comportamento de uma criança, de um adulto, de uma pessoa. Então, Deus está vendo o coração. Em primeiras, Samuel 16 fala sobre essa questão do coração, quando Samuel vai ungir o rei e chama Davi. Davi não está nem lá. Ele nem é apto para estar na reunião com o profeta. É engraçado isso, não é? Por quê? Porque as aparências dele, a estatura, talvez, o pai nem considerou chamá-lo. Mas Deus vê o quê? Vê o coração. Então, abra mão da sua reputação e trate o coração. O versículo que eu quero ler para vocês é Deuteronômio 10, 12, diz Agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de vocês, se não que tema o Senhor, o seu Deus, ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nesse texto, ele não ordena andar nos caminhos de Deus primeiro. O que está no texto é ame o Senhor e ande nos seus caminhos. Ame o Senhor. Então, o andar, o obedecer os caminhos de Deus, o obedecer a lei de Deus, é porque nós amamos o Senhor. A ordem é sempre essa. Nós não vamos fazer com que nossos filhos amem a Deus, se nós queremos que eles obedeçam os mandamentos. É como se a gente quisesse que eles obedeçam as leis para que daí a gente conseguisse, de alguma forma, fazer com que eles entrassem ali nesse reino de Deus e começassem a amar o Senhor do nada. Nós não podemos inverter a ordem. Estou dizendo que a gente não vai ensinar a lei para os nossos filhos, que não vai ter ordem, que não vai ter regra, que não vai ter rotina. Claro que não. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é o ponto mais importante, o ponto mais importante, é a transformação do coração. E esse ponto mais importante não depende de você. Não depende de mim. Esse é o foco. Confiar em Deus. O que é que tem no coração dessas crianças, gente? Eu queria que, se alguém estivesse com a Bíblia aí, abrisse em Marcos 7, do 20 ao 23, por favor, e lêsse para a gente. Liga o microfone rapidinho. E dizia, O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso aí está acontecendo porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E os fariseus foram reclamar com Jesus. Aí Jesus está dizendo, Olha, o que realmente é ruim para ele é o que sai do coração. E é isso que sai. E quando Jesus está dizendo o homem ali, ele não está falando de um homem do sexo masculino adulto. Ele está falando do homem em geral, da humanidade. Então, o que é que sai do coração da humanidade? O que é que sai do coração dos seus filhos? Dessa bebezinha linda aqui, que está nessa câmera aqui de Pâmela. Essa bebezinha linda aí está saindo isso aí. Está saindo... Está saindo informação, está saindo adultério, prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males. Quando nós nascemos no mundo, isso é o que sai do nosso coração. Não tem bondade inerente de nós. Nós nascemos nesse meio pecaminoso. Nós pecamos contra o Senhor. O Senhor é santo e nós não somos. Nós nascemos no pecado. Então, o que nós merecemos é uma morte eterna, uma separação eterna. Mas, graças a Deus, esse não é o fim da história. Graças a Deus, por causa do seu filho, e a ilustração que eu queria que eu queria conversar com vocês, a ilustração que eu queria conversar com vocês, abre, por favor, é a ilustração da Marcieira. Essa ilustração tem um livro Pachoreando o Coração das Crianças. A gente pode passar para vocês uma foto, depois, não sei quantos de vocês já... Esse aí, exatamente. Pachoreando o Coração da Criança. Essa ilustração tem aí. E ele fala que ele chegou e na casa dele, no quintal, tinha uma macieira, um pé de maçã. E lá, não dava maçã de jeito nenhum. E era engraçado, porque ele tentava de tudo. Adubo, podar. O que ele tentava, não dava certo. Daí, a mulher dele até conversou de jogar fora, cortar essa macieira e jogar fora. Ele fez, não, deixa eu tentar mais uma coisa. E ele teve uma grande ideia. Uma grande ideia. Ele resolveu ir lá no mercado central da cidade dele, na Seasa, no Mercadão, e comprar lá as melhores maçãs, as maçãs mais bonitas. E aí, a brilhante ideia dele foi o quê? Chegou em casa, um grampeador, e colocou lá nos galhos, as maçãs. O cara desse é um gênio, né? Então, ele foi lá e grampeou tudo, as maçãs, e a mulher saiu de casa, assim, para ver de longe. Ela fez, meu Deus, essas maçãs são muito lindas. O que foi que você fez? Eu não acredito. Você conseguiu dar um jeito nessa macieira. E ele todo orgulhoso, lá, feliz. Isso é isso aí. E aí, ela foi chegando perto, ela foi chegando perto. Quando chegou bem próximo a macieira, ela viu que as maçãs estavam grampeadas lá. E aí, né? Aconteceu quase um divórcio. Não, estou brincando. E aí, o que aconteceu? Foi uma confusão, né? Você está maluco? Por que você fez isso? Eu não queria que você grampeasse a maçã lá. Eu queria que a macieira desse a maçã. E, nisso, nós vemos o texto de Mateus 7, do 17 ao 20, fala assim, Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos diariamente? Nós estamos grampeando maçãs de comportamento. Nós estamos querendo moldar os comportamentos para que as pessoas vejam como nós somos os grandes pais. Nós somos perfeitos. É como se o nosso objetivo de vida fosse com que as pessoas olhassem assim, o meu mais velho é Daniel, o meu filho mais velho. É como se o meu objetivo fosse assim, as pessoas olhassem para Daniel e diziam que privilégio, Daniel está crescendo lá, olha com os pais desses, esses pais são demais, esses pais são, é como se a gente quisesse isso. Por quê? Porque esse é um ídolo do nosso coração. Temor aos homens. Como nós tememos aos homens diariamente? O que é que vão pensar se o meu filho fizer isso? O que é que vão pensar se minha filha fizer aquilo? Gente, é uma luta constante. É uma luta porque às vezes a motivação de trabalhar no nosso filho não é por causa do coração dele, não é porque nós queremos ensinar a palavra para ele, é porque nós queremos sair bem na fita. E não nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos bons pais. Isso atrapalha muito. Isso não é culpa dos nossos filhos, isso é culpa dos pais. Os pais precisam se arrepender desse pecado, desse ídolo que se chama temor aos homens e precisam confiar na graça do evangelho e dizer assim, eu não estou acima dos meus filhos, eu não sou perfeito, eu não estou acima dos meus filhos, eu estou em função de obediência. O discipulado dos nossos filhos é questão de obediência, não é opcional, gente, não é opcional. Não é você colocar uma TV ou confiar que o Ministério das Crianças da Igreja vai fazer. O Ministério das Crianças é um apoio, é uma bênção, mas o Ministério das Crianças não educa filho de ninguém. O Ministério das Crianças das Igrejas ensina a palavra, é um suporte, é uma bênção, mas a responsabilidade primeira não é dela, não é do Ministério da Igreja, é dos pais, do pai e da mãe de buscar o Senhor e de ensinar os seus filhos a amar e temer ao Senhor na sua casa. Por que é tão difícil que as crianças sentem no culto e participem do culto? Porque muitos pais não valorizam o culto, não valorizam honrar o Senhor nas suas próprias casas, amar o Senhor e louvar ele em família, buscar o Senhor em família, ensinar a palavra de Deus, temer a Deus na sua casa. Não é função do Ministério Infantil ensinar isso na igreja, não é. É o pai e a mãe que ensina o filho e o caminho que deve andar. Esse versículo, gente, não é somente um versículo que você, ah, eu levo meu filho para a igreja, eu coloco o videozinho do Galinha Pitadinha Gospel lá para ele. Não é isso, é função dos pais diariamente, ensinando e inculcando a palavra de Deus. Deutora, o nome 6 fala sobre os pais ensinarem aos filhos. Em Salmo 78 fala que nós contaremos a próxima geração, as suas grandes obras, os teus grandes feitos, ó Senhor. E nós contamos aos nossos filhos o que Deus fez. E não é sobre você, é sobre obedecer a Deus. Então, gente, quando a gente fala em corrigir, em ensinar, em discipular, não é para mostrar que você é o cara, ou que você é a cara. É para mostrar que Deus é um Deus grandioso, que teve uma graça enorme na nossa família. E que nós podemos ensinar isso para os nossos filhos. nós somos muito abençoados, irmãos. Nós temos a Bíblia na nossa língua, nós temos um lar, nós temos uma igreja que nós podemos cultuar. Apesar das restrições do Covid aí, dos debates que se tem de fecha ou não fecha, não é esse o ponto. Nós temos liberdade para cultuar em relação aos nossos irmãos na Coreia do Norte, na China. Nós temos tudo isso nas nossas mãos, tantos recursos que nós temos. Então, nós precisamos obedecer e honrar ao Senhor nisso também. Com isso, uma coisa que é um desafio dos pais, que existe o controle, que é quando os pais tentam controlar e manipular a situação, e existe o autogoverno cristão, o princípio do autogoverno cristão. Quais são ações de controle? Suborno. muitos pais contam vitórias que estão subornando os filhos. Gente, olha só, eu não conheço vocês, tá, gente? Então, eu vou dar alguns exemplos agora, eu não sei o que vocês fazem ou o que vocês não fazem com os filhos de vocês, mas se tiver alguma ação de suborno dessas coisas que eu estou falando aqui, por favor, não fique com raiva de mim, vá buscar na palavra, entender mais, se arrependa, se for necessário, eu acredito, se você está praticando alguma coisa dessa, é necessário arrependimento, mas olha só, suborno, filho, vem cá que eu te dou um pirulito, olha, no culto, se você ficar bem quietinho, eu vou te dar uma balinha, não faz isso não, se você não fizer isso, eu vou te dar alguma coisa, e a criança, ela não está obedecendo porque os pais são autoridade, porque Deus institui ela como autoridade, né, Efésios 6, filhos, obedeçam seus pais ao Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, elas não estão orrando, elas estão orrando, você está ensinando aí o amor próprio para a criança, ela está ensinando a criança a dizer assim, eu vou obedecer se vale a pena ou não, aí você está ensinando para a criança, eu vou obedecer se vale a pena ou não, se não, não, não é importante para mim, a vergonha, a vergonha, não envergonhar os filhos para que eles obedeçam, né, o grito, envergonhar ele publicamente, a culpa, jogar a culpa no coração da criança, papai vai ficar tão triste se você não fizer isso, olha só como, e tem a culpa gospel, né, a culpa gospel é Jesus vai ficar tão triste se você não fizer isso, é mentira, irmão, você está mentindo para a criança, Jesus não vai ficar triste porque você não obedeceu, não, talvez Jesus esteja triste com o pai e a mãe que está falando isso, mas, isso é usar de ferramentas mundanas que não estão nas escrituras, isso é tentar colocar um controle, manipulação da criança, a gente tem um conhecido que ele fazia quando o filho dele era pequeno, ele usava a ordem reversa, ele dizia assim, eu não quero que você bote seu pijama agora, a criança ia lá e botava, eu não quero que você durma agora, a criança ia lá e dormia, o que o pai está fazendo? Ele está ensinando a não obediência e contando vantagem, por quê? Porque ele fez o que eu queria, fez tudo o que eu queria e pronto, então, gente, quando a criança faz isso, quando o pai faz isso com o filho, ele não está ajudando o filho, ele está grampeando as maçãs lá, que a gente falou, ameaça, se você não fizer isso, eu vou, e como é difícil, gente, não fazer ameaça, mas é um treinamento, é um treinamento, se você não me obedecer, vai sair no jornal que o pai fez com o filho aqui, não sei o quê, e começa a ameaçar a criança, usando de ameaça. quando a gente faz esse tipo de behaviorismo, que é o quê? Tentar ajustar o comportamento da criança, a gente não, a gente não está atacando a necessidade real, é uma falsa base para a ética, lembra no caso do suborno, quando eu falei? É uma falsa base para a ética, porque você está subornando a criança, você está conseguindo o que quer com ela, mas na verdade você está ensinando outra coisa para ela, o coração ele é muito mal formado, o coração da criança ele é muito mal formado com isso, e o principal de tudo isso é que o evangelho não é o centro, a motivação para eu fazer ou deixar de fazer deve ser sempre o evangelho, e é um desafio muito grande, porque não é todos os momentos que nós devemos ter uma palestra sobre o evangelho, sobre ensinar isso, ensinar aquilo e discipular nossos filhos, às vezes a gente tem uma obediência rápida, a gente está no meio de um movimento ali, mas isso não deve ser a regra, a gente deve sempre nos momentos de correção, nos momentos de discipulado, ensinar o caminho. Gente, correção, ela faz parte de um, não é tripé, é uma mesa de quatro pontas, a correção bíblica, ela tem a correção física, ela tem o amor, ela tem o ensino e a disciplina, a constância de rotinas, então a gente vai fazendo isso constantemente, que é o que? Ensinando, discipulando, então nunca é o foco na corretiva, é sempre na instrução do coração da criança, é sempre sendo intencional nisso, a gente não pode estar corrigindo fisicamente os nossos filhos sem ter uma boa, grande, grande, grande parte de instrução e discipulado, não pode estar focado nisso, tá? Então, o evangelho não será o centro. Eu lembro de uma história de uma mãe que, a mãe de um livro Pais Fracos e Deus Forte, esse livro também, assim como Pastoreando Coração da Criança, um dos melhores que tem sobre educação de filhos, tá? Da editora Fiel, Pais Fracos e Deus Forte. Nesse livro a mãe vê, chega no quarto, está uma confusão, um batendo no outro e aquele, né, brinquedo voando, voando tudo para cima, vê o filho mais velho com uma marca de mordida nas costas aqui. E esse filho mais velho estava furioso, batendo no irmão do meio. Ele estava batendo, batendo. E a mãe observa a situação, entendeu por quê? Porque ela viu a marca nas costas e ela faz, filho, você, para com isso, você tem que amar o seu irmão. E no meio da fúria desse filho mais velho, ele para tudo, vira para a mãe e grita, mas eu não consigo, mãe, eu não consigo amar o meu irmão. Qual é a opção da mãe? Ah, você vai amar assim? Aí pega o chinelo? Não, o filho deu uma janela aberta para o evangelho ali. Ela fez, é claro que você não consegue amar, porque esse amor não vai vir de você. Essa força e disposição para perdoar e amar não tem como vir da gente. Nós precisamos de um salvador, nós precisamos de alguém que nos resgate dessa situação. E sabia que Deus providenciou isso para nós? Seu nome é Jesus Cristo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos aceitação diante de Deus e por causa dessa aceitação nós temos a capacidade de amar e de perdoar os nossos irmãos. Que mensagem do evangelho linda, meu irmão. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho para os nossos filhos o dia inteiro nessas situações. temos a oportunidade de pregar o evangelho. Mais uma vez, nem todos os momentos são propícios para isso, porque às vezes a gente está no ocorrinho ou outra, mas nós temos que ser intencionais sempre nessa questão. E por fim, esse behaviorismo, esse comportamento, ele revela os ídolos de nosso coração. Aquilo que eu falei no início, sobre temor aos homens, sobre querer aparecer para as pessoas, então revela muito disso. o autogoverno já é diferente. O autogoverno não é uma forma externa de governo civil. É um governo que vem de dentro. Por que nós temos tanta corrupção no nosso país? Por que nós temos tanta dificuldade nas escolas? Porque nós não ensinamos as crianças a autogoverno. O que acontece? Nós temos um país que tem uma cultura da impunidade, certo? Não importa que lado político você tenha uma tendência de mais para a esquerda, para a direita, mas você vê que na cultura do país a impunidade reina. Na cultura do país as pessoas encontram maneiras de se aproveitar de algo, tirando o seu e, tipo assim, se for roubar alguma coisa, se esconder e pronto. Então, a cultura do país tem acontecido muito isso, a corrupção. O que acontece quando o cobrador do ônibus devolve um troco a mais? Normalmente as pessoas ficam. Não estou falando dos filhos de Deus que foram salvos pela graça, genuinhos, eles normalmente devolvem, mas assim, as pessoas na cultura normalmente ficam, a gente fica reclamando lá de Lula, lá dos governantes de altos cargos, mas a gente está vendo isso na cultura enraizado. O que acontece quando está um sinal de trânsito não tem um bardal, aquele de tirar foto e está o sinal vermelho? Algumas pessoas é normal, já fura o sinal. Eu vejo muito isso agora com o entregador de iFood, aqueles motoqueiros que entregam as coisas, pizza e tal. Ele olha por hora e depois tem que vai. É uma cultura de não ter controle, não ter governo. E a gente entende que quanto mais alto governo uma pessoa tem, mais livre ele é. Então, quanto menos alto governo, mais necessidade de um governo externo precisa acontecer para prender essa pessoa. Um caso mais alto, um nível mais alto é se alguém roubar, alguém a gente vendo com a arma lá, o que acontece? Essa pessoa não teve alto governo. Então, o governo civil precisa operar e operar uma lei externa para isso. Quando falamos de governo, estamos falando sobre fluxo de autoridade e poder. Não tenho tanto tempo de falar sobre essa questão, mas é tipo como Deus estabelece as coisas. Se você entra na sua casa, você sem pensar abre a geladeira e pega um copo com água. Mas se você vier na minha casa, você não vai fazer isso. Por quê? Porque ali, quem tem a autoridade é outra pessoa, não é você. Então, a criança entender sobre fluxo de autoridade e poder, ela é ser ensinada e treinada com isso, que ela sabe que na casa dela ela tem certas liberdades de ir lá e pegar um copo com água, mas na casa do coleguinha não. Na casa do coleguinha existe outra autoridade, existe outra jurisdição e ele precisa operar de acordo com as leis que funcionam nesse lugar. Quanto mais a criança é treinada nisso, entender fluxo de autoridade e poder, mais livre ela é para movimentar e mais confiança nós temos nela. Como a autoridade de Deus flui para o homem através do homem, para que ele governe a si mesmo, a sua família e sua cidade e nação. Então, nós temos a autoridade de Deus para isso. Eu tenho a autoridade de Deus para ensinar os meus filhos, para disciplinar os meus filhos, para discipular os meus filhos. Eu não tenho a autoridade de Deus para espancar os meus filhos. Então, se um pai faz isso com a criança, ele está fora do seu campo de atuação, entende? Então, ele não pode, da mesma forma, o governo do estado não pode dizer de uma maneira que eu devo criar os meus filhos, porque ele não tem essa autoridade para fluir dentro do ambiente de família. Existe uma soberania das esferas que é um pensamento do filósofo holandês Doigl, né? Eu preciso terminar porque senão a Rebeca não fala, gente. Então, não era para eu ter começado. É tão bom que pode continuar. Pois é. Toda vez é isso, gente. Quando vocês convidarem, digam assim, Rebeca tem que ser do primeiro, que aí eu trabalho com o tempo que tiver. Então, os princípios alimentares do autogoverno. Toda autoridade vem de Deus. Para entender o princípio cristiano do autogoverno, a gente precisa entender como funciona o reino de Deus. O reino de Deus começa com um novo nascimento, ou seja, a partir do Evangelho. Quanto mais autogoverno nossos filhos têm, menos governo externo e força da lei serão necessários. Deus instituiu o governo civil para defender a vida. Então, são princípios de governo que funcionam. O que é que isso tudo tem a ver com o que eu comecei falando sobre paixoreando o coração da criança? Nós precisamos focar no coração dos nossos filhos para que ele seja alcançado de dentro para fora. Não adianta, gente, você focar nas ações externas apenas. Nós vamos ensinar, nós vamos ter rotinas, nós vamos praticar muitas coisas, repetir, entra, volta, às vezes a criança fala uma coisa errada, muitas vezes, por exemplo, chega na casa da avó e diz, oi, vó, não é oi, vó, é a benção, vovó. Então, para a gente, a gente tem essa cultura com os nossos filhos, é importante isso. Então, essas correções, essas coisas acontecem todas as vezes com as crianças. eles estão entendendo, eles estão se apropriando dessa cultura da casa. Então, a gente vai começar a comer, vai sentar na mesa para comer, então tem a cultura de orar antes. Então, eles não podem pegar o gafo e começar a comer. Eles têm que entender como funciona. Então, às vezes o mais novo tem dificuldade com isso. Aí, a gente vai ensinando, o mais velho ajuda nesse processo. A gente vai trabalhando isso com eles. Mas, essas questões são questões externas, são menos importantes em relação à nossa função principal como pais. que é clamar a Deus pelo coração dos nossos filhos, que é nós mesmos lutarmos contra os nossos ídolos, do nosso coração. Às vezes eu tenho que falar com a Rebeca, às vezes ela me corrige, é mais desse lado do que desse, mas, geralmente, a gente precisa estar sempre fazendo isso para que a gente possa ser uma família piedosa, uma família que tem piedade. O piedoso é o contrário, o ímpio, a gente conhece o que é o ímpio. Agora, o ímpio é o negativo e o piedoso é o contrário do ímpio. Então, nós temos que ser famílias piedosas, temente a Deus, que buscam pastorear o coração dos nossos filhos em relação a isso, tá? Rebeca vai entrar numa questão mais prática agora e vai conversar com vocês, ela vai pegar esse tempinho que resta. A gente está aqui a noite toda, mas é porque foi nos dado um tempinho aqui, então... mas vocês podem passar, tá bom? A gente está nos livros aqui, o pessoal está todo interessado, podem ficar na parte. Se deixar de falar a noite do aninho, viu? Então, eu sou a Rebeca e eu vou começar falando uma ilustração, porque eu li num livro que eu gostei muito, sobre polinização, né? Eu não sou bióloga, se tiver algum biólogo aqui, espero que não está falando nada errado. O que acontece... Cadê a imagem já hoje para mostrar aqui? Não, o que acontece na polinização? Os agentes que trazem o pólen até as flores, as abelhas são muito conhecidas por isso, elas trazem, colhem o pólen da própria flor, de outras flores e trazem até... Se eu mexer no mouse, aparece na mão? Não, acho que não. Não? Trazem até o estigma, não sei se vocês conseguem ler essa partezinha aí de cima da... Geralmente é o cabo que aparece na flor. E trazem o pólen para ali. E o óvulo está lá embaixo, lá no dente dos ovários, o sistema reprodutor da flor. E o pólen, na verdade, a abelha, ela não consegue chegar lá nos ovos, né? O pólen forma um canal que vai chegar lá no óvulo para poder reproduzir, formar o fruto, formar novas flores, novos frutos. Então, assim, o óvulo imaturo que está lá embaixo não tem nada a ver com a situação. Ele não tem que se preocupar com nada. O pólen chega lá, forma o canal e é onde acontece a reprodução. Então, o que é que isso tem a ver com a gente, né? Essa autora que traz a ilustração, essa escritora, ela diz que o pai e a mãe são as abelhas, esses agentes que vão trazer todo dia ali, o pólen. O que é esse pólen? A palavra de Deus. E, assim como as abelhas não têm acesso aos ovos, nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Acesso assim, nós não podemos obrigá-los a se arrepender, obrigá-los a se converterem ao Senhor Jesus. Isso é uma obra apenas do Espírito Santo, né? Assim, o nosso trabalho é levar o pólen. Cadê a próxima imagem? Geralmente, a abelha fica assim, cheia de pontinho amarelo. Ela faz isso sem nenhuma intenção, isso é o próprio ecossistema, é a natureza, é a criação de Deus. E a diferença dela pra gente é que nós podemos e devemos ser intencionais nisso aí. colhermos o pólen e levarmos até a criança diante dela todos os dias. E por que que é tão importante a gente saber que, como o Jorge falou, né? Que isso não depende de nós, do Espírito Santo. Porque no dia que a gente fizer errado, no dia que a gente não conseguir, a gente deve se arrepender, pedir misericórdia pra começar tudo de novo, né? E quando a gente acha que é pela força do braço, muitas vezes no outro dia vou fazer o trabalho dobrado, hoje eu vou conseguir, hoje eu tô com disposição, quando não é assim, né? A gente tem que se arrepender diante do Senhor e recomeçar, Deus me ajude hoje, me ajuda a ser o seu canal, então a gente precisa ter muito essa consciência que não depende de nós dessa obra, chegar na alma da criança. O nosso trabalho é trazer a palavra ali, todo dia. E que honra esse trabalho, né? Essa missão que o Senhor nos deu, como pai, mãe, como tutor, como avô, como professor de criança, que honra Ele nos deu. E tem esses dois textos conhecidos que Jorge já leu, vou reler, o primeiro em Deuteronômio 6, que fala, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E o Salmo 78, eu vou ler o versículo 4, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Que grande missão nós temos, de apresentar a próxima geração, as maravilhas que o Senhor fez. ensinar as crianças a se maravilhar com Deus, com as obras dele. Imagina, uma criança que não viveu nada ainda e você tem o privilégio, a honra de poder apresentar o Senhor Jesus para a criança. E como a gente faz isso? Como a gente faz esse processo de levar o pólen ali? Um pouquinho cada dia, através de oração, leitura da palavra, vida na igreja, como é importante a gente congregar na igreja, estar lá nos cultos, estar presente na comunidade, através do culto em casa mesmo, culto doméstico. Não só estar no culto, mas como intencionalmente valorizar o culto. Ah, a final do futebol lá do Flamengo vai jogar, então não vai dar para ir para o culto. Gente, o culto é importante. Jesus nos gestou essa ordem. O novo fechamento nós encontramos em Hebreus, essa ordem de cultuar com a igreja. A importância disso. Nós precisamos disso. O povo de Deus precisa se reunir e os nossos filhos precisam ser ensinados. Ah, não estou na minha cidade. Vai para o igrejo que culto o Senhor na cidade onde você está e valoriza isso. Através de uma vida piedosa, de serviço, abrir a casa para receber pessoas, para servir, para tanta coisa que pode ser feita e tudo isso é aquele grãozinho de pólen que está sendo depositado. A criança está vendo. E o coração imaturo da criança, a alma dela, ela não tem que se preocupar com nada. A gente está ali depositando e a palavra de Deus que é viva e eficaz e tem o poder nela mesmo vai criar esse canal e vai alcançar a alma da criança. Nós não temos que nos preocupar com isso. De como que vai acontecer, como é que vai se formar esse canal, como é que vai como é que o Senhor vai fazer frutificar. Eu sei que a gente fica preocupado mesmo. Quando a gente vê o pecado ali aflorado, quando a gente vê, meu Deus do céu, não está adiantando de nada o que eu estou fazendo, não está entendendo nada, está entrando no ouvido e saindo outro e pode até estar mesmo. mas é uma obra do Espírito Santo e ele vai fazer não sei, é um mistério, é a obra dele e a gente tem que estar ali todo dia colocando diante das crianças a palavra de Deus. E uma coisa muito importante assim, ainda nessa ilustração, as abelhas para poder levarem o pólen, elas colhem ele. Então, como é que anda a atmosfera da nossa casa? Como é que anda a nossa vida espiritual, né? A gente ora, a gente medita na palavra, porque às vezes, muitas vezes, a gente quer que as crianças meditem, que elas gostem, amem o Senhor, mas a nossa vida não está muito compatível com o que a gente fala, né? O que é que as crianças veem na nossa casa? A gente está fazendo as coisas para a glória de Deus, lavando os pratos para a glória de Deus, servindo aos outros, realmente, a gente acredita que o dia do Senhor é um dia importante. Então, toda essa atmosfera, tudo assim, o que a gente respira dentro do nosso lar, faz parte, as crianças estão vendo. Isso, a gente precisa estar respirando isso para que as crianças também, né? Elas são arrastadas pelo exemplo. A gente vê isso com um bebezinho, né? Todo mundo está ali orando todo dia, com algum tempo, ela vai estar fechando o olho também para orar. Então, assim, é o exemplo que vai trazer essas crianças juntos. O exemplo, mas o agir do Espírito Santo, né? A gente não pode achar que somos nós que vamos conseguir nada. e como é que a gente faz esse processo, né? Como é que a gente faz esse transporte aí do pólen? Como é que a gente traz essa palavra de Deus todos os dias? Não pode ser de qualquer forma, de forma descuidada. A abelha, ela faz isso no automático, ela é um animal, né? Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ser intencionais. não devemos fazer de forma descuidada, nós devemos nos programar, nos organizar. Peraí, a gente vai ler o quê? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente vai apresentar os evangelhos para a criança, para os nossos filhos, ou então no Ministério Infantil. Uma vez eu assisti uma palestra de uma professora de Ministério Infantil e ela dizia, ó, quanto mais nova criança, mais vocês têm que se dedicar. Mais preparação. Mais preparação, mas por que que ele tem dois anos, três anos, que você pode fazer qualquer coisa, cantar uma música, uma pintura e pronto? Não. O coração dela está ali, pronto para receber. Então, a gente não deve fazer isso de forma descuidada, devemos ser intencionais, né? Intencionais no ensino, intencionais todo dia. Se para você ser intencional significa colocar um lembrete no celular, coloque. eu preciso colocar. Se para você ser intencional significa colocar um horário na agenda, coloque. Outra coisa é que a gente precisa ser cuidadoso em como a gente faz isso, né? Como a gente precisa ter bom senso, a gente não vai ter um tempo de devocional em casa, de ensino da palavra antes de uma refeição, a criança morrendo de fome, ela não vai prestar atenção. A gente não vai prestar atenção. então a gente precisa ter bom senso, qual o horário ideal, qual, como fazer. Peraí, são muito novinhos, a gente não pode se delongar, ou então já são mais velhos, então vamos, vamos se aprofundar, né? Que os mais velhos não vão querer uma besteira também. Então, é ter o bom senso, como é que a gente vai fazer isso? É com a chinela do lado? Ou a gente vai, as crianças vão ver como é tão precioso esse momento e com o tempo elas vão aprender a amar também aquele momento, né? A gente também tem que ser cuidadoso em como a gente apresenta Deus, né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma mãe contando a história de Jonas, né? De Jonas e da baleia e o resumo da ópera é que ela diz, olha, você viu o que aconteceu, né? Porque Jonas não obedeceu, ele foi engolido por uma baleia e às vezes a gente cria, né? Cria lições de moral através de textos bíblicos para que a criança obedeça. Tem várias músicas infantis, né? Sobre Jonas que ele não obedeceu e foi engolido pela baleia. O foco é esse. Mas o foco da história de Jonas não é esse. O foco da história de Jonas é que Deus tem uma graça e uma misericórdia tão grande pelo povo de Nímite que ele trouxe um peixe e até engoliu o profeta. Mas ele disse, você vai pregar essa mensagem lá. E a graça de Deus foi, na verdade, o peixe grande foi um ato de graça do Senhor, de misericórdia, um Deus tão amoroso que cuida, cuidou do profeta e levou ele para o lugar certo que ele deveria ir. Então, o foco é que Deus é misericordioso. Não é sobre a obediência de Jonas, não é sobre isso, é sobre o grande Deus que nós temos. Então, a gente deve, assim, se preocupar em como a gente apresenta Deus para as crianças. A gente não tem que mudar, a Bíblia está ali. Então, se você consegue ler a Bíblia, a Bíblia, você não tem que decodificar ela. Ela é muito clara, então, basta você estar uma semana à frente da criança. você estuda ali o que você vai estudar naquela semana com a criança e pronto. Você não tem que ser um teólogo, um seminarista para ensinar uma criança. Você precisa, sim, estudar, ler, se dedicar, se preparar. Mas não precisa ser um filósofo, sabe, achar que tem que ter um título ou algum estudo específico para poder ensinar uma criança. Você precisa estar disposto, né, a aprender para poder ensinar ela. Então, uma das formas que eu quero compartilhar aqui que a gente pode trazer a palavra de Deus todos os dias é através de devocional, né, que é algo que a gente tem se esforçado para ter constância aqui com as crianças. Então, assim, a gente pode compartilhar um pouquinho como temos vivido isso aqui. Então, assim, para como fazer um devocional em casa, né, que é a nossa circunstância atual. É importante separar um tempo para isso. Ah, vou fazer quando dá. Se sobrar hoje, não, nunca vai dar. Ou vai ser antes de dormir, todo mundo com sono já, né. Então, separar um tempo. eu já variei muito dos horários e eu achei muito interessante o que uma colega minha compartilhou. Ela disse que é importante ver gatilhos para que você não esqueça. É aquele momento e você vai se organizar para ser ali. E ela faz depois da refeição. Ela nem se levanta da mesa. Estão ali no café da manhã e ali mesmo eles ficam e fazem o devocional. e eu comecei a aplicar isso com as crianças e ajuda muito porque você já sabe é ali. Não tem como esquecer. Então, para você não dar depois do café, pode ser depois do almoço, depois do jantar, tenta separar um tempo que você sabe que não vai esquecer que é aquele momento ali e ter compromisso com aquele momento. Não significa que é uma hora não, tá gente? Não é uma hora. Não, de jeito nenhum. É um tempo rápido. Devocional 10 minutinhos, 15 minutos dependendo da faixa etária, o mais importante é a constância que aconteça todos os dias. Se não acontecer, Senhor me perdoe, começa de novo. Não é ficar se martirizando por causa disso, porque a gente vai falhar mesmo. Outra coisa muito importante no devocional, leia a Bíblia para as crianças. Hoje em dia existem inúmeros livros, livros de aquelas Bíblias infantis, livros de histórias bíblicas e no devocional é importante que a criança escute a Palavra de Deus, o que está aqui na Bíblia, que ela veja o que está aqui escrito, que ela escute a Palavra, ela escute o que Deus fez, o que Deus está fazendo, a vida de Jesus, ela precisa ouvir o que está aqui. e se ela já lê, é importante essa criança já ter a Bíblia dela para começar a aprender a manusear a Bíblia. Então, se os pais vão ler a Bíblia, Mateus 5, então, fica com a sua Bíblia e a criança que já lê com ela. A gente tem aqui também em casa umas Bíblias mais antigas que os menores querem ter. É engraçado, porque eles não estão lendo nada, mas eles estão lá segurando a Bíblia. porque eles sentem a minha Bíblia, né? Então, tudo bem, ótimo, mas o maior que já lê já precisa estar manuseando, né? Ele não vai saber tudo ainda, então, você vai acompanhando com ele e vai participando. Por menor que a criança seja, a gente não pode ignorar a maturidade dela, não, ela já consegue ouvir, não, ela não consegue absorver nada. Quem somos nós para dizer isso? assim, a obra é do Espírito Santo e nós não podemos dizer, a partir de tal idade ela consegue entender. Nós temos que estar ali plantando sempre, sempre, sempre ali, devagarzinho. Um versículo por dia vai ser uma história por dia, vai ser um capítulo, a palavra de Deus tem que estar sendo plantada todo dia ali. E a Bíblia, por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já compararam, mas esses, essas Bíblias infantis, muitas vezes elas mudam o texto, né, elas têm que resumir para que seja algo para os pequenos e mudam o texto, às vezes mudam o sentido completamente. E o texto fica pobre, né, então assim, leia o texto da Bíblia, o Espírito Santo fará parte dele. Se você é uma criança muito pequena, leia poções curtas, para que ela se crie o hábito ali de estar ouvindo a palavra de Deus e com o tempo você vai aumentando a quantidade de versículos. Se for o Novo Testamento que tem as histórias, leia aquela história, né, leia os capítulos, você se organiza, você vai lá e desenha o que você vai ler. Essa semana, segunda-feira vai ser isso, terça-feira vai ser isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, através dela que a gente é transformada, a criança é transformada, a gente acha que não, mas elas estão lá ouvindo. A gente lendo sobre, me marcou muito, sobre os ímpios. Estou tentando lembrar qual foi o texto. São assim os ímpios? Não, não foi esse não. Mas a gente estava lendo um texto sobre os ímpios e os justos e no outro dia, Maria fez um desenho aqui em casa e eu disse, o que é isso? Maria tinha um balãozinho na cabeça dela com um X e outro balãozinho, como se tivesse uns pensamentos. E ela disse, mãe, o que tem um X são pensamentos dos ímpios que eu não posso pensar. E eu fiquei assim, porque eu não lembro, eu sei de ter dado uma aplicação a ela em relação àquilo. Olha, minha filha, você tem... Eu lembro que a gente conversou sobre o texto e me impactou muito. Então, realmente, assim, vai frutificar. A gente tem que fazer. Uma vez, Daniel tinha... Daniel tem sete anos hoje, acho que ele tinha quatro ou cinco anos e ele foi comentar uma coisa que ele fez de errado e ele fez, papai, isso é coisa de criança tola. E uma criança de quatro, cinco anos não tem esse vocabulário. Mas quem foi que ele disse? Não, foi mamãe. A gente estava lendo a Bíblia e ela disse que criança... Tem a criança sábia e a criança tola. Aí eu fiz, você quer ser qual? Eu fiz, quer ser a sábia. Mas eu não consigo, papai. E aí ele foi pregando para mim, gente. Eu não consigo, mas Jesus pode me ajudar, pode limpar meu coração sujo. E eu disse, pronto, eu aceito Jesus agora, porque a criança está pregando aqui para mim. Entendeu? É incrível. A gente não sabe, não tem noção o quanto eles estão absorvendo lá. Sabe? O quanto eles estão... Mas não é nossa função. A gente não vai saber nunca. Tem criança de dois anos, Pedro, quando tinha dois anos também, ele dizia umas coisas para a gente, não nesse nível, claro, mas ele sabia o que ele estava fazendo de errado, ou ele sabia... E eles revelam isso. O Espírito Santo está agindo. Nós não somos o Senhor. Nós não vamos saber quando é. Nós vamos fazer como a abelhinha lá, todo dia, todo dia. E assim, o nível de compreensão delas a gente não sabe e é algo que a gente não deve se preocupar. Eu acho que a nossa preocupação é mesmo a constância e fazer. Por menor que seja, por mais simples que seja, a gente vai ler um versículo, vai orar e pronto. Faz. Faz ali todo dia. Porque depois que virar um hábito, vai se tornar até mais prazeroso. Vai querer saber mais, vai querer ouvir mais. Então, assim, leia a Bíblia. Tem problema de ler aquelas Bíblias infantis? Não tem, mas deixa pra outro momento. No momento devocional, usa a Bíblia mesmo. Outra coisa importante, né? Então, separe um momento, leia a Bíblia mesmo pra criança. Outra coisa, trace o plano de leitura. Então, seleciona antes com o seu esposo, com os... Enfim, seleciona, faz um plano. Não, a gente vai ler isso com a criança, a gente vai seguir um plano de leitura de um material que eu quero fazer com ela. Não importa, mas seleciona antes. Não tenta... Como é? Tirar na sorte, né? Vamos ver o que... E abrir, assim, na louca. Não, vai lá, se organiza antes. A criança sabe quando a gente não se organiza. Outra coisa, fazer uma leitura viva. O que é fazer uma leitura viva, né? Botar uma entonação na voz. Do que ler, né? Sem nenhum tom, ler assim, bem corrido, bem rápido. Quando a gente lê pra nós mesmos, como a gente tem criança, lê, coloque entonação. Se tem fala de alguém, muda a voz, sabe? Tenta trazer a criança pra aquele ambiente, transportá-la pra aquela história que a gente tá lendo. Imaginação da criança fora, né? Demais. Então, faça essa leitura viva, traz ela pra aqui, pra dentro, da Bíblia. Um outro ponto é não ficar explicando, né? Se você leu aquele texto, não fica depois, assim, tentando trazer lições de moral, né? Como essa mãe fez da história de Jonas. Olha, o que é que a gente aprende com isso? A gente, esse é um trabalho do Espírito Santo, né? A gente não sabe, como eu disse, o nível de compreensão da criança. Então, não é legal ficar trazendo lições. O Espírito Santo sabe o que a criança tá precisando naquele momento. Sabe o que nós estamos precisando. Às vezes, a aplicação que vai pra Daniel é diferente da que vai pra Maria, da que vai pra Pedro. Porque cada um tem uma necessidade, cada um é único, e Deus trata cada um segundo a sua individualidade, assim, né? E muitas vezes a gente vai interpretar a Bíblia do nosso jeito, a gente começa a entrar em alegorias, né? Um exemplo, a gente vai lá ler Pedro jogou a rede ao mar e a rede são os nossos problemas. Os peixes são as prosperidades financeiras que a gente vai ter. Não tem nada a ver com o que o texto tá dizendo. Só que a gente vai colocando alegoria em cima da alegoria e a gente não tá interpretando o texto do Bíblio. A gente tá fazendo da nossa cabeça. Infelizmente, isso é uma coisa que é muito feita nas igrejas hoje. Os pastores querem falar do que eles querem, só lê o texto lá e vão viajar pra outro mundo. Não aterriza na terra, mas estão lendo outras coisas que não é a Bíblia e não estão ensinando a Bíblia. Então, a gente tem que ser fiel ao texto. Tá ensinando Jonas, por exemplo. Jonas não é sobre a obediência de Jonas, é sobre a graça de Deus. Então, busca isso. Então, não tire o valor do texto. Lê, você não pode falar nada? Claro que pode. Fique à vontade, mas assim, não queira trazer, você sabe que sua filha tá com problema com mentira. Então, você cria uma aplicação pra que ela entenda, que ela não deve mentir. mas confie no Espírito Santo e se aquela palavra pode, você pode trazer lá aplicações pra vida das crianças, pode trazer, ajude elas a pensar, filhos, como vocês acham que a gente pode aplicar isso? Que ensino vocês? O que é que chamou a atenção? Escute eles, traga essas pérolas, traga a doutrina mesmo, traga ensino, mas não mude pra situação que você acha que a criança precisa, né? Desde que o Espírito Santo fará a obra dele, né? E por fim, ore com a criança, ore pela criança, né? Chame ela pelo nome, você sabe a necessidade que ela tem, o que nós sabemos, né? Tem coisa que só o Senhor sabe, mas o que você sabe, ore por isso com ela. Eu imagino que elas devem gostar muito de ouvir, né? O pai e a mãe orando por elas, né? Meu pai tá ali orando por mim e deixa o Senhor fazer, né? Então, aqui em casa, esse processo é curto, né? Eu, hoje, a gente tá lendo Marcos e a gente lê pequenas histórias. Eu já pulei de poucos versículos e tô lendo histórias. Se uma história for longa demais, eu divido ela. e fora a história, a gente faz momentos de memorização de versículos e eu uso livros de apoio para o devocional. São livros que contam histórias, na verdade, tem vários tipos. O que eu tô lendo agora com eles, deixa eu mostrar aqui. é esse aqui. A gente pode mandar foto. Prudência para Crianças. Essa é a família Miller. São 24 ou 25 capítulos, são 25 histórias, eu acho, mais ou menos, que essa família passa. E essa família, ela é uma família cristã e fazem culto em casa todos os dias. Então, cada circunstância que elas passam, tipo, tem um... aqui que fala sobre uma das irmãs. eles são quatro irmãos que ela estava se metendo onde não deveria ser chamada. Então, mostre a situação, como o pai trouxe o versículo, a aplicação, como eles oraram, como ela passou por isso. Então, é muito interessante porque as crianças, elas conseguem se identificar. Uma vez, teve uma situação que Daniel disse, mãe, lembra daquela história da família Miller? Olha aí o que está acontecendo. Então, eles conseguem, assim, ver e se identificar com isso. Isso é muito bom também. Então, eu gosto de usar livro de apoio porque os meninos gostam muito. Então, acabei me acostumando. Eu fiz uma lista de uns livrinhos que eu conheço, que eu já usei. Tem uns que eu ainda não usei, mas que eu tenho indicação. Então, eu vou estar compartilhando. Eu até já passei para a Laiane a lista que eu fiz e tem duas bíblias que eu gosto muito. Bíblia ilustrada. Essas bíblias infantis. Uma é essa aqui que está na lista, certo? Só vou mostrar aqui. Essa bíblia ilustrada para crianças. Eu comprei ela em Sebo, certo? Eu não sei se tem em loja assim. Quando me indicaram, eu achei ela no Sebo, mas veio novinha. O muito legal dela, ela é ilustrada, mas ela é texto da Bíblia. Não é um texto criado, adaptado. São os versículos mesmo da Bíblia, sendo que em menores poções. Então, a história de 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, tem tudinho aqui. Então, eu achei muito legal porque se a criança já é maior, você já consegue ler com ela os textos e também tem as ilustrações que elas gostam muito. E outro livro, outra bíblia ilustrada que eu gosto é essa aqui. Ela tem ilustrações bem reais. É um texto adaptado, não são os versículos, mas é um texto muito rico. Não é aquele texto pobre assim, inoente ou na arca com os dois e dois animais. É um texto muito rico, então assim, é uma bíblia que eu sempre uso de apoio aqui. Então, são as duas bíblias que eu conheço, devem ter muitas outras, mas que eu conheço e gosto. Tenho aquelas bíblias mais simples aqui, os menores gostam de folhear e fica lá, na estante. Mas eu me esforço para ler essas aqui, que tem o texto da própria bíblia e essa com o texto mais rico. E tem os outros livros também que eu coloquei na lista e a Laiana vai compartilhar com vocês. Tem um Instagram que eu não sei se conhece aqui, quem usa o Instagram, né? de Jesus em Nosso Lá, o nome do Instagram. É de Natália Rosal, é uma amiga nossa aqui de João Pessoa. É muito, muito, muito rico, assim, tudo que ela faz é lindo, é bem feito, ela estuda para caramba, assim, ela se dedica muito no estudo da bíblia, ela tem pessoas que revisam para ela. Teólogos. Teólogos, é, ela é muito dedicada, então assim, material para usar de apoio vale muito a pena, qualquer coisa dela. de graça e quanto para vender também, então você pode... Vale muito a pena tudo o que Natália faz, assim, é muito bem feito, inclusive, tem uma folha de devocional que ela criou, é, a gente conversando com ela, ela elaborou, fez um layout bem legal, eu... Eu fiz uma live com ela, ano passado, né, no meio da pandemia, e ela perguntou como era a devocional que eu fazia com o Daniel, eu disse, olha, na devocional, como é o mais velho, que é o que já lê, eu tenho uma devocional com ele, eu sozinho, então eu estou lendo Mateus com ele, então beleza, eu leio o texto, um capítulo inteiro, ou se não, 15 versículos, leio com ele, ele escreve o versículo, um versículo, né, um versículo só, e nós escrevemos uma frase do que a gente entendeu desse versículo, do que a gente conversou, também dá 10, 15 minutos, a gente ora junto, e a gente termina. Aí, conversando com o Jorge, Natália elaborou, essa folha de devocional, também mandei para a Laiane, que ela vai compartilhar com vocês, e é isso. Tchau.